Clash of Clans Dicas, visite agora! Um peso pesado, moleque! Esse é aquele tanque! Tanque da hora, moleque, pro bombite! Vocês vão ver que eu vou utilizar ele daqui a pouco numa guerra! Olha que loucura, mano! Numa batalha entrando, invadindo uma praia, moleque! É esse daqui, ó! Eu vou trocar aqui as tropas que estavam aqui! Tirei o soldado, coloquei ele! E vou dar uma gemadinha básica pra poder acelerar! Porque eu quero usar ele, mano! Eu quero usar esse daqui numa batalha! E mostrar pra vocês o invadindo uma praia com ele! É muito legal, cara! É muito bacana! Vou dar uma melhorada em tudo que eu puder aqui! Vamos ver o que eu melhoro agora! Tem aqui, ó! O depósito de ouro pra dar uma melhorada! 25 minutos! Puta, chatinho! 25 minutos esperando, hein! Tem aqui, ó! Torre de atiradores! 20 minutos! É! Tem a residência, mas... Ah! Também não! Serraria! Pro nível 3! 30 minutos! Isso é louco! Doideira, moleque! Aqui embaixo eu queria... Puta! Submarina é um que eu queria atualizar, hein, mano! Olha! Eu não tenho nada... Vamos ver o que eu tenho pra comprar aqui! Vamos ver! Se tiver eu já compro, né, moleque! É que... Olha lá! Tem o Torre de Atiradores e tem o Minas! A Torre de Atiradores seria bacana, né, mano? E é rápido, né, moleque? É rápido! Vale a pena! Vou pôr ali! Vamos ver ali onde fica! Vou colocar aqui, ó! Do lado esquerdo ali da... Da cabaninha! Já tá pronto! Olha que rápido! Começo tudo é lindo, né, moleque? Tudo é da hora! Tudo é fácil! É da hora! É pouca... Pouca diamante pra usar! Tipo gema, né? Pouca gema pra usar! Vou usar mesmo! Vou queimar essa gema aí! Aí depois no final fica só voltando, né? Sempre assim! Colocar ali umas... Umas bombinhas! Vamos meter umas bombas! Essas bombas aqui... Não é uma coisa que vai falar... Nossa, mas como ajuda essas bombas! Mas... Não que é ruim, né, moleque? Então vamos lá! Vamos por aqui! Só tentando encontrar uma forma bacana aqui de se defender! De alguma forma, né, pelo menos! Vamos ver aí! Colocar aqui, ó! As bombinhas ali! Vou dar uma separada, vai! Vou separar... Assim? Vamos lá, vamos lá! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Economia, economia! Residência, madeira ou caixa forte? Então, mano! Caixa forte é aquele que eu falei que... Você mantém e segura os seus recursos! Vou colocar ele lá no fundo! Pra dar uma segurada? Ou aqui embaixo? Aqui na frente? Vamos ver! Colocar aqui na frente, vai! Caixa forte já tá aqui na tela! É isso daí! Já levei! Agora eu tenho residência e tenho um... Cara, o que eu faço? Eu faço... Puta, eu queria fazer... Vamos ver o que eu faço! Vamos germar? Germar essa porra toda! Pra liberar e poder comprar uma outra aqui! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ou eu faço? Vou fazer o que eu faço? Eu queria fazer o submarino, na verdade! Ó, tem residência, tem o depósito de madeira... Depósito de madeira... Depósito de madeira... Vamos lá, vai! Vamos pôr alguma coisa aqui? Depósito de madeira aqui! Acho que é rapidinho também! Dois minutos! Ah, dois minutos! Vamos germar essa porra! Um, um só! Um diamantinho! Já era, moleque! Vamos colocar residência? Mais uma residênciazinha? Uma residênciazinha de leve, né, moleque? Vamos lá, vamos pôr lá no fundo! Pra trás! Foi! Vamos germar? Vamos germar ou não vamos? Ah, vamos germar porque eu preciso colocar... Ó, ganhei um dinheirinho aqui, mais um 21 de ouro! Coisa pouca, mas é nosso, né, moleque? Coisa pouca, mas é nosso! Vamos lá! Vamos testar aqui! Eu quero testar o meu... O meu peso pesado! Vamos entrar ali, ó! Parceiros atiradores! Vamos ver como que é essa... Essa praia aqui, ó! Dois... É, por que parceiro atirador? Porque tem dois... Duas torres atiradores! É isso daí! Vamos lá! Vamos para a minha vila aqui! Vamos ver o que dá pra fazer! Ó, tá pronto ainda não! Vamos germar pra poder atacar aquela vila, né? Eu esqueci que não tinha eles ainda! Vamos lá! Alterar! Já coloquei ali, tudo certinho! Só coube um! Vamos agora, vamos atacar essa porra toda! Vamos lá! Vamos atacar isso daí! E agora vocês vão ver o peso pesado em ação! É a forma de utilizar ali, como se fosse um tanque, né? Primeiro eu tenho aquelas bombas ali, começa com três, ó! Três de recurso, vamos ver! Uma, a segunda é cinco, já utilizei! A terceira é sete, já não dá, né, moleque? Porque eu já não tenho! Então, vamos lá! Vamos soltar ali, ó, o tanque e o soldado! Vamos soltar primeiro, vai pegar a primeira torre e tá quase caindo, que vai tomar uma e já vai cair, né? E aí eu soltei o tanque, o peso pesado e por trás os soldados! Como eu faço no Clash, né, normalmente? No Clash Royale, normal, né? E aí ele começa a tomar dano, mas não toma... Olha, não tomou muito! Tomou tanta porrada e só tirou metade! E aí por trás os soldadinhos vão derrubando tudo também! Já caiu, e aí já era, né, moleque? Muito legal, né, rapaziada? Eu curto, eu curto bastante, manos! E vocês, o que estão achando dessa série de boom beat? Você já começou a jogar boom beat? Já baixou boom beat no seu celular? Então baixa agora, moleque, pra jogar comigo! Eu vou criar um... uma força-tarefa pra gente! A força-tarefa do Bruno Clash pra gente jogar juntos, molecada! 899 de ouro, 951 de madeira! Madeirada neles, moleque! Chegando, ó, ganhei uma signé nova ali, parabéns! Virei soldado 2! Muito obrigado, moleque! Muito obrigados! Então é isso daí! Vamos lá, vamos ver o que a gente vai... Ó, ganhei um baúzinho ali, ó! Resgatar! Vamos ver o que eu ganhei ali? Ganhei, cliquei, escolhi, eu posso escolher madeira, ouro ou diamante! Escolhi umas madeirinhas aqui de boa, né, mano? Fazer uns telhados, levantar uma laje aí e fazer uns telhados! Né, moleque? Vamos lá, vamos lá! Vamos ver aqui o que dá pra fazer! Agora sim, hein! Ui, caraca! Peraí, volta! Não precisei repor nada de tropas, porque não perdi tropas nessa daí! Ó, que da hora! Não perdi, né, mano? Vamos lá, vamos ver o que eu posso melhorar aqui, ó! Canhoneira! A canhoneira, vamos lá, vamos melhorar ela meia hora, mano! Mas é bom, né, moleque? Então é isso daí! Vamos lá, fiz ela! Deixa o like! Se inscreve no canal! É nóis! Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.